Jacuípe Notícias. E se as minhas palavras hoje aqui falar um pouco do que a nossa prefeita de concessão do Jacuípe vem fazendo aqui em concessão do Jacuípe. A gente tem que olhar que não existe ninguém sem defeito. E fico muito alegre, prefeita, a senhora concluindo mais uma obra do seu plano de governo, a Rua Tertuliano Pereira Roca. Indicação do vereador Zéz. Aí eu fico muito satisfeito em ver a senhora concluindo e as travessagens, concluindo o seu plano de governo no nosso município. Também falar também, como o vereador Marcelo terminou de falar aqui, a respeito da Praça Manoel Teixeira de Freitas, não é, Rua da Palmeiras, Manoel Leôncio. Ali eu fiz a indicação da reforma, a indicação do vereador Zéz. Fiz uma indicação também a respeito de colocar um guarda municipal, também já foi feito pelo vereador Zéz. Lembrar aqui do nobre morador, filho desta terra também, Laécio, que sempre cobra a reforma da fonte da rua. Esse vereador vem cobrando aqui nesta casa. Tenho certeza que está no plano de governo da prefeita, que ela vai fazer. Concordo também com a indicação do vereador Jadirso sobre o meio ambiente do nosso município, que, inclusive, tem minha cisterna lá em casa, em minha casa. Está com cheirinho de gasolina. E eu gasto R$ 70 de gasolina todos os dias para ir para a feira de Santana, em vez de duas, dá de 140. Quem sabe nasce uma cisterna lá no posto de gasolina para não precisar estar pagando, não é? Quem sabe que pode acontecer isso? E sobre o hospital de nós, Conceição de Jacuí, é tudo que eu sempre preguei aqui nesta casa. Assinei a documentação, como os novos vereadores assinaram, a construção de um novo hospital em Conceição de Jacuí. Não tem um pingo de arrependimento. Acredito que na senhora é preguida. Porque, no palanque, eu falei e preguei que queriam uma saúde melhor em nosso Conceição de Jacuí. E para ter essa saúde melhor em Conceição de Jacuí, a prefeita anda no bom caminho. É a reconstrução do hospital de Conceição de Jacuí. Quem não acendeu é quem perdeu. Porque, no dia da inauguração, a prefeita tem a obrigação de convidar as pessoas que não acreditam e falar para o povo, está aqui a obra pronta, que os vereadores confiaram no meu mandato e vai estar concluído em nome de Jesus. Quando falam também aqui de muitas despesas gastas, eu lembro sim, rapaz, há oito anos atrás, quando fui vereador aqui em Conceição de Jacuí. Se tinha carro alugado aqui em Bilibal, que todo canto que você ia tinha um carro alugado em Bilibal. Carro e casa alugado aqui em Bilibal. A senhora lembra disso, não é, vereadora, Flávia? Era muito carro alugado e casa alugada. Como se diz, vereador André, não é só um governo que aconteça isso. Com a palavra, vereador André. Bom dia a todos. E o interessante disso tudo, vereador Oséas, é que as pessoas que praticavam ou se beneficiavam dessas situações de casas alugadas, de carros alugados, de tudo, hoje elas conseguem enxergar na administração da Prefeitândia Oxida. E estavam lá, em gestões passadas, fazendo parte, onde alugava-se casa de familiares, vários familiares alugando casa, eu nunca tive casa para alugar, só tenho uma casa para morar, nunca me sobrou casa para alugar, para funcionar nada. Então, várias pessoas aí, alguns usaram e abusaram do sistema público e agora são os primeiros a apontar as coisas na administração dos outros. Muito obrigado. É isso aí, André. E lembrar aqui o povo que visita esta casa, muito feliz em ver aqui hoje o ex-vereador Nilton Marcos, aqui presente, Tom, filho de Zinda Sandária, um saudoso Zinda Sandária, filho de Dana Silva, não poderia deixar, Lino da Banana, que está aqui presente também, e demais, que está aqui presente, o ex-candidato a vereador Chileng, registrando a presença dele aqui, mandar um alô aqui para a dona Luísa, da Rua Esperança, para a Helena, lá no notizeiro, para a dona Regina, aqui na Rua Eutudo Magalhães, e um alô para a Maguila Sam, esse cara é o Balfeio de Corpo. Um abraço, Maguila Sam, um bom dia para todos. Obrigado.